E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma dica muito interessante para vocês, que é como utilizar as máscaras. Muita gente costuma utilizar só a borracha para poder eliminar itens que não quer de uma imagem só, mas nisso você acaba perdendo e não ganhando. Por que você acaba perdendo informação? Mas para você entender isso um pouquinho melhor, a gente vai para o Photoshop, que eu acho que fica muito mais fácil da gente visualizar. Então, vamos lá? Então pessoal, como vocês podem ver aqui na tela, isso aqui é um art que a gente fez com o professor Gabriel, ele é professor de criação publicitária, isso aqui é um art que a gente utilizou mesmo. Só que eu desmontei um pouquinho aqui a arte para vocês poderem entender para que funciona a máscara. Por exemplo, vocês podem ver que tem um recorte aqui ao redor dele, está legalzinho, mas a máscara, quando você faz o recorte dela, ela não destrói a imagem que a gente está utilizando. Como assim? Por exemplo, como vocês estão vendo na imagem aí, ela já está recortada, só que se eu remover, a imagem original está todinha aqui. Essa é a mágica da máscara. Se a gente fosse fazer com a borracha, a gente ia ter perdido todas as informações e não daria para recuperar. E qual é a mágica da máscara? Vou te mostrar rapidinho. Eu vou selecionar ele todinho e vou mostrar como é que funciona a máscara. É necessário que você saiba para selecionar o personagem ou pessoa para você poder criar a máscara. Então, vamos lá, vamos acelerar. Então pessoal, como vocês viram aqui, eu acabei de fazer a seleção no Gabriel todinho. E agora o que eu faço? Depois de selecionar, se a gente der Ctrl Enter, você vai ver que criou a seleção ao redor dele. Normalmente, o que as pessoas fariam? Se eu apertar a deletar aqui, eu removo o Gabriel. Se tiver selecionado, obviamente, a camada. Aí as pessoas segurariam Ctrl Shift I para inverter a seleção, ou seja, está selecionado o Gabriel, agora está selecionado a parte de fora. Se eu der Delete, você remove o fundo. Porém, não tem como você retornar o fundo se você tiver deletado, ou seja, você acabou de perder o fundo. E não é isso que a gente quer. Então, aqui entra a hora de utilizar a máscara. Tem uma parte interessante aqui, por exemplo, voltei para a parte aqui que eu selecionei os pontos. Se eu colocar a máscara que fica bem aqui embaixo, do lado dos efeitos, se eu colocar a máscara antes, você vai ver que só fica a máscara toda branca e não fez efeito mesmo no personagem. Mas, se eu der Ctrl Enter, ele vai criar a seleção. E se eu apertar agora a máscara, já fica totalmente selecionada a parte onde eu peguei a máscara. Se você for olhar bem aqui no quentinho, já está o desenho do Gabriel. Mas qual é a funcionalidade da máscara? Como ela funciona? Eu vou mostrar para vocês agora. A gente pegando a ferramenta aqui de pincel, a gente vai trabalhar com cor preta ou branca. Por que a gente vai trabalhar com cor preta ou branca? Porque, por exemplo, se eu for riscar com a cor preta, no caso, ele apaga a informação. Por exemplo, está apagando tudo que eu tenho aqui do Gabriel. Se eu pintar com a cor branca, eu vou aqui do lado, dá para a gente trocar, se não travar. Agora eu estou passando com a cor branca, a gente vai retornando as informações. Ou seja, a imagem está toda salva aqui no fundo. Uma forma mais fácil de a gente observar isso é segurando o Shift. Aí você clica na máscara, ela retorna toda. Ficou um X aqui na camada, mostrando que ela está inativa só para visualização. Se a gente clicar em cima dela de novo, segurando o Shift, retorna aqui o Gabriel. Basicamente, a máscara serve para isso. A gente consegue remover os itens. Aqui a gente tem alguns defeitos, eu vou corrigir só para vocês verem como é que é bem legal. O que eu vou fazer aqui primeiro? Vou diminuir a opacidade. A gente pode ver que eu quero botar a perna dele atrás do museu. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o pincel. Vou deixar ele num tamanho legal aqui. Opa, vamos deixar ele na cor preta. Olha ali que legal. O simples fato de você utilizar a máscara pode te poupar tempo. Porque, por exemplo, imagina se você percebe que essa imagem não dá para você utilizar ou algum outro problema. Aí você tem que, por exemplo, recuperar toda a informação que você tinha perdido se você tivesse usado borracha. Aí você tem que pegar a imagem original para poder refazer todo o processo. Enquanto aqui na máscara a gente só edita a máscara e você não perdeu nenhuma informação. Então, muito interessante a utilização das máscaras. Eu espero que você tenha gostado. E é muito importante você praticar para você ver para que dá para usar a máscara. Aí já é a parte de praticar, que é muito importante você botar a mão na massa. Enfim, se você gostou desse conteúdo e quer receber mais conteúdo desse tipo, deixe seu like embaixo, se inscreva no canal e também comenta aí, porque eu quero saber a sua opinião. Então, até a próxima dica. Falou!